É isso, começando mais um Dimara Entrevista. A gente está falando sobre Copa do Mundo nesse período, né? A gente está tentando resgatar aí as Copas, as participações brasileiras, né? O que cada um trouxe de curiosidade. Hoje eu tenho um convidado muito especial que eu gosto muito, admiro demais, né? Um colega jornalista, André Pirralda e SPN, é quem a gente está recebendo hoje. Obrigada, André. Super prazer participar do teu programa, Dimara. Saiba que a admiração é recíproca e eu também gosto demais de você e do seu trabalho. Muito legal estar participando desse programa com você. Que bom. Bom, André, eu queria dar para esse programa mesmo essa visão jornalística, porque, obviamente, a gente tem entrevistado ex-jogadores, ex-treinadores, gente que esteve lá de um outro lado. E esse lado do jornalista é sempre muito importante, porque a gente é meio que um pesquisador, vamos colocar assim, Copas do Mundo, né? Me corrija se eu estiver errado. São quatro Copas do Mundo que você esteve? No local, são quatro Copas. 2002, 2006, 2010 e 2014. Dentro dessa experiência e quatro Copas do Mundo, né? Qual te mais definiu como jornalista? Em qual você foi mais esse investigador que eu estou falando aqui? Disparado na primeira, Dimara. E aí é legal para as pessoas saberem, as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber, na verdade não têm nem como saber, que existe uma diferença muito grande entre o jornalista que trabalha num veículo detentor dos direitos de transmissão da Copa do Mundo e de um jornalista que, naquele momento, está trabalhando num veículo que não tem os direitos da Copa. Eu vivi essas duas situações. E o leigo vai imaginar o quê? Muito melhor sempre você trabalhar com toda a abertura possível, com todos os acessos possíveis. E eu vou te falar que, disparado, a mais legal de fazer foi a que eu não tinha direito a nada. Que foi justamente a minha primeira Copa em 2002. Claro que a gente está falando de 20 anos atrás, era um outro mundo. Os acessos eram muito mais simples do que são hoje. Provavelmente hoje, se eu estivesse na mesma condição, eu morreria de fome. Mas em 2002 eu consegui trabalhar de um jeito que talvez as pessoas aí em casa acompanhando, ou enfim, onde estiverem acompanhando, vão achar que eu estou inventando, que eu estou exagerando. Eu todos os dias, sem exceção, nos quase dois meses de cobertura, tive entrevistas exclusivas. Isso em Copa é assim, é muito difícil. Para se ter ideia, na de 2010, na África do Sul, ninguém fez nenhuma entrevista exclusiva. Nem os detentores de direitos. Nesse caso, a gente era detentor de direito, a ESPN, cobriu aquela Copa transmitindo os jogos. Assim como a Globo. E nem a Globo de Mara conseguiu nada ali na época que a seleção estava sendo comandada pelo Dunga. Só explicando rapidamente um breve parênteses, na Copa de 2006, a cobertura ficou muito caracterizada, não só a cobertura, mas a participação do Brasil desde a fase de treinamentos ficou muito marcada por ser extremamente aberta. Todos os treinos abertos, com a presença maciça de torcedores. Na Suíça, na cidade que o Brasil ficou, todos os treinos foram vistos por pelo menos 10 mil pessoas. Montou-se um estádiozinho na cidade, onde o Brasil ficou ali por duas semanas, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. E se os jogadores tinham, naquele dia, que dá uma corridinha em volta do campo, ou melhor, se tinha alguma atividade programada na academia, eles obrigatoriamente, por contrato, tinham que subir da academia para o gramado para ali serem vistos por 10 mil pessoas, 10, 15 mil pessoas. Então, uma loucura. Como o Brasil não foi muito longe naquela Copa, ao contrário, foi uma decepção, porque era uma geração espetacular, determinou-se que o culpado da má campanha tinha sido esse regime mais aberto. E aí, nos quatro anos seguintes, no ciclo seguinte, a seleção brasileira passou a ser da mais aberta à mais fechada de todas. E na África do Sul, a gente tinha mau contato visual com os jogadores. Você mal conseguia dar bom dia, boa tarde e boa noite para os caras. Mas, voltando a 2002, poucas emissoras, para não dizer nenhuma, à exceção da ESPN, de não detentora de direitos, enviou profissionais para a Ásia. Primeiro, Malásia, fase de preparação. Depois, o Sun, que foi a base do Brasil na Coreia do Sul, na primeira parte da Copa, na primeira fase da Copa. e depois, o Japão, onde o Brasil fez oitavas, quartas, semi e decisão em Yokohama. Então, de Maraí, só para explicar de forma bem simples, é muito mais fácil você quebrar o galho de um do que você quebrar o galho de dez. Basicamente, era a nossa equipe e 20 equipes da Globo cobrindo a seleção. Aí, o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da seleção, agora ele até voltou a trabalhar nessa função, neste local, ele permitia que eu trabalhasse dentro do hotel, que era uma coisa, mesmo naquela época, de Maraí, impensável tratando-se de seleção brasileira. Eu fazia as entrevistas com os caras saindo do almoço, saindo das refeições ali, de pé nos corredores do hotel, ou mesmo nos quartos dos jogadores. A seleção fez sete jogos em sete cidades diferentes. Então, a cada três, quatro dias, o grupo ali se deslocava, se hospedava num novo hotel, e o Rodrigo já me passava o quarto, o número do quarto de toda a delegação, só com o compromisso de eu não encher o saco todo dia no mesmo carro. Então, eu estabeleci ali um rodízio. Primeiro, o pessoal da categoria A, depois da categoria intermediária B, e depois daquele pessoal que jogaria pouco na Copa, talvez nem jogasse. Não era todo dia rival do Ronaldo e Ronaldinho. Tinha que dar uma dividida. Mas eu fazia isso também direito, porque me interessava. E por conta disso, eu consegui. E aí? Eu contei com duas grandes fortes. O Felipão também permitiu que eu trabalhasse. E a mais importante de Mara, o Brasil venceu sete jogos. Se tivesse empatado o primeiro jogo contra a Turquia e esteve próximo disso, eu já dificultaria a vida. Você sabe muito bem disso. O futebol é totalmente norteado pelo resultado, permeado pelo que acontece dentro de campo. E como as coisas correram bem, eu consegui, durante aí os 30 dias de Copa, trabalhar assim muito bem. Eu podia escrever, na época, um guia de hotéis da Coreia e do Japão, porque eu sabia todas as entradas e saídas dos hotéis, todos os corredores, aonde davam todos os corredores. E o Brasil foi campeão que acaba também... Você não está lá para torcer, é importante que as pessoas também saibam. A nossa finalidade ali é reportar, é passar, é transmitir o que está acontecendo. Mas com o Brasil sendo campeão, logo na primeira Copa que eu cobri em loco, também, lógico, deu um contorno todo especial. É, e tudo que envolver essa seleção, né? Dois países, uma cobertura muito cara, né, André? A gente tem que falar isso. Muitas vezes as pessoas dizem... Foi por isso que não foi ninguém. É, as pessoas não vão e tal, mas não vão porque não está dentro do orçamento, porque você tem um país num momento que não é muito facilitador, né? Você tem o pessoal da Europa que tem uma condição de trabalho maior. Essa seleção de 2002, além de ser campeã, tinha um treinador que tem uma abertura maior, né? O Luiz Felipe Scolari, é por característica dele, né? Eu tive a chance de trabalhar com ele no Cruzeiro por característica dele. Ele é um treinador que pensa um pouco mais isso, né? Eu sempre brinco com o Luiz Felipe o seguinte. Aliás, eu brinco com o Luiz Felipe e com o Vanderlei, o Luxemburgo, nesse sentido, você sabe bem do que eu vou falar. Eles talvez não deixem as pessoas conhecerem o tanto que eles são bacanas, né? O tanto que eles são gente, o tanto que eles se preocupam com as pessoas. Tem certeza que você tem história com eles também, de preocupação com você, se você conseguiu fazer, se você conseguiu pegar mesmo, se o cara te tratou bem, né? Eles têm essa relação. E às vezes, no nosso cotidiano, ali na entrevista coletiva, ou quando eles estão fazendo alguma especial com alguém, eles às vezes parecem mais duros, mais ríspidos. E na verdade, não são nada disso, né? São pessoas extremamente preparadas, enfrentam muito bem qualquer situação. O Luiz Felipe em duas situações bem atípicas, né? Em termos de seleção, uma como campeão e a outra quando ele leva a goleada dentro do Brasil e sai da forma como foi diante da Alemanha, né? E acho que o comportamento do Luiz Felipe é bem isso, né? Ele tem uma preocupação muito maior com o que envolve a seleção. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, 2002 foi muito paizão, né? E aí não foi depois? Foi da mesma forma? É porque as coisas não andaram no ritmo, né? Você cobriu as duas. É bem isso, né? Ele foi muito... É totalmente isso. E assim, eles vestem esse personagem acima de tudo como uma forma de defesa, né? Essa coisa do cara mais durão, de repente respondendo algumas perguntas de um jeito mais ríspido, mais cisúdo, mais duro, também como uma estratégia clara de defesa. O Felipão foi muito habilidoso em 2002. O Brasil chegou àquela Copa totalmente desacreditado. Outro ponto, né, Demara, que é importante a gente frisar, historicamente o Brasil vence as Copas que vai desacreditado. A exceção é 62, que o Brasil era um campeão de 58, mas mesmo 70, com aquela geração maravilhosa, o Brasil chegou bem desacreditado. É só você procurar aí pelos registros da época. 94, Tucho Parreira, talvez tenha sido... Não, foi o técnico... Talvez não, foi o técnico que mais apanhou num ciclo de uma Copa pra outra. O Brasil de 2002 também chegou muito desacreditado nas bolsas de apostas. Me lembro de uma história, ainda em Kuala Lumpur, nessa fase inicial de preparação, do Ronaldo Fenômeno entrando no campo. Ele vinha de uma contusão seríssima, tinha ficado dois anos sem jogar. O Rivaldo também estava baleado, e todo mundo sabia, era uma coisa divulgada, inclusive pelo Barcelona, que gostaria de operá-lo antes da Copa, e isso talvez custasse a participação do Rivaldo na Copa, quer dizer, as duas principais estrelas fisicamente num estágio ruim, principalmente o Ronaldo. E o Ronaldo brincava ali com os repórteres e tal, que tinha dado uma olhada na bolsa de apostas de Londres, e que assim, quem apostasse que ele fosse ser o artilheiro da Copa, na época apostava uma libra e ganhava 50, 60, e ele acabou fazendo oito gols da Copa e dois na final. Mas voltando, o Filipão soube conduzir, ele só teve um momento nessa fase na Malásia também, por coincidência, que ele se desgastou com o Silvio Barsetti, com o jornalista, por conta de uma matéria, até deu uma engrossada com o Barsetti, mas depois, e aí foram mais de 50 dias, ele foi muito habilidoso no lidar com os jornalistas, com os jogadores, aquele grupo só tinha cobra criada também, não era fácil, é com os patrocinadores da seleção que solicitam muita coisa durante aquele período também, isso sempre acontece e sempre vai acontecer, e ele conduziu tudo com uma maestria absoluta. Em 14, era um contexto totalmente diferente por tratar-se de uma Copa no Brasil, eu acho que o que faltou, eu acho que assim, pesou muito o fato do Brasil ter ganho um ano antes a Copa das Confederações, da maneira que ganhou, da maneira que venceu, tocando 3x0 na Espanha, no Maracanã lotado, a Espanha, então, campeã do mundo, bicampeã europeia, tal, e o Brasil deu um show naquele dia, e aí imaginou-se que pronto, estava tudo certinho, conquistar a Copa do Mundo seria uma questão apenas e tão somente protocolar. E aí, eu acho que foi desprezado, desprezada, desprezado um aspecto que no esporte é muito decisivo, Dimar, que é a preparação mental. Eu acho que aquela pirada que o Brasil deu no primeiro tempo, sofrendo 5 gols em pouquíssimos minutos, em menos de meio tempo, ela está muito ligada à questão emocional. Os caras realmente surtaram quando perceberam, todo mundo que estava no Mineirão aquele dia, não sei se você estava, sacou de cara, depois que a Alemanha fez o segundo gol, então, nesse falho, que seria impossível reverter aquele quadro, ainda mais sem os dois principais jogadores, o Thiago Silva e especialmente o Neymar. E aí, os caras, vamos perder a Copa no Brasil, passa tudo pela cabeça naquele momento e a Alemanha, enquanto isso, tocava a bola e botava dentro do gol, tocava a bola e botava dentro do gol. Eu acho que o Brasil não se preparou nesse aspecto emocional como deveria. E como deveria? Você tem profissionais super qualificados que poderiam ter trabalhado não só nesse ano, Copa das Confederações, Copa do Mundo, nesse ano final, nessa reta final, mas no período inteiro. É lógico que esses jogadores, era óbvio que esses jogadores, de mar, sofreriam uma pressão psicológica que nenhum atleta de modalidade alguma em nenhum momento sofreu, passou. Jogaram uma Copa do Mundo no seu país, sendo esse país o Brasil. Do mesmo jeito que eu falo, que foi o maior vexame não só da história do futebol, mas para mim o maior vexame da história do esporte. você imaginar o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo tomar de sete, perder de sete para a Alemanha, para quem quer que fosse. É uma catástrofe que assim, nem o mais pessimista poderia prever um troço desse. Você não vê esse placar de sete acontecer nunca. Mesmo que envolva um super time contra um time péssimo. E uma seleção brasileira no seu país, jogando a sua segunda Copa na vida, em casa, perder de sete? Então, acho que... E aí, muito chato porque eu corroboro com você, eu vejo muitas qualidades no Luiz Felipe Scolari, inclusive em traços de personalidade, no jeitão dele e tal, mas acabou ficando marcado. Ele é um técnico campeão do mundo, sim, isso ninguém tira dele, mas ele também foi um dos principais responsáveis por esse momento trágico, sem exagero algum, trágico. E aí, eu acho que ele não teve o cuidado com essa, com todos os cuidados que ele teve em 2002, todos os cuidados possíveis e imagináveis, ele não teve em 2014. Ele não levou em conta o tamanho do compromisso que ele tinha pela frente. Não sei se por estar mais velho, não sei se por já estar realizado, não falo nem economicamente, mas digo pessoalmente também, profissionalmente também, mas eu acho que essa, houve um, muita gente questiona a questão tática, tudo bem, eu acho que isso deve ser levado em conta, mas de mara, na linha de defesa do Brasil, que perdeu de sete para a Alemanha, todos os jogadores tinham, naquela altura, o título mais importante em interclubes do mundo, que é a Champions League. Todos eram campeões de Champions. Júlio César, campeão de Champions. Maicon, que jogou aquela partida, campeão de Champions. David Luiz, campeão de Champions. Dante, super questionado, campeão de Champions pelo Bayern antes. Marcelo, campeão de Champions. campeão de Champions. Então, por mais bagunçado que o time eventualmente estivesse, esses caras em campo conseguiriam ali minimamente se organizar para não tomar de sete. Então, acho que a questão passou muito mais aqui pela cuca. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora, Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet. Orgulhosamente, patrocinadora master da seleção brasileira de futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela. E assusta, né, André? E aí, eu vou te remeter a uma outra situação. Quando o Wanderlei e o Luxemburgo eram técnicos do Real Madrid, né? E era o Real Madrid das estrelas, aquele negócio todo. Sim. Eu estive lá... Com todos os galácticos. É, todos os galácticos. E eu estive lá fazendo o jogo de Champions, Real e Lyon. O Lyon tinha o Juninho, tinha o Cris, tinha o Fred, tinha o Caçapa, né? E tinha os quatro, assim, no ônibus do Lyon, aquela coisa toda. Mas era um time, assim, você olhava, né? Era mais humilde ali no contexto. o Real era Hollywood. Foi bem a definição que eu dei. Até cometei uma inconfidência, né? Quando eu estive lá, o Wanderlei estava bem propenso a trazer o Alex, que já estava no Fener, né? Para aquele time do Real. E aí, o Alex falou comigo lá e eu falei, não vem! Não vem, porque isso aqui não existe, isso aqui é Hollywood, não vai dar certo esse negócio e tal. E eu me lembro que conversando com o Wanderlei lá, ele me disse o seguinte, Mara, como é que eu motivo esse pessoal aqui? Eu falo assim, olha, a gente vai ganhar uma Champions, todo mundo tem Champions. Olha, você vai ser convocado para a seleção do seu país, todo mundo é da seleção. Olha, você vai ser o melhor do mundo, os caras já são. Ah, você vai uma Copa do Mundo, os caras já têm. Quer dizer, é uma situação realmente que você fica pensando, como é que motiva? Você fala o que para eles? Vocês vão ganhar, um programa é o quê? Fora os compromissos paralelos, né? Fora a necessidade de sair todo dia para gravar um comercial, às vezes, fora da Espanha, pegar um avião, tudo. Esse, até tem um, a ESPN tem uma série que conta detalhadamente, até com a participação, lógico, do Wanderlei na série, essa era dos galácticos. E aí, você que conhece bem o Wanderlei, precisa ser muito carudo, né? Pensa, para entrar em uma sala de pré-eleção e estar ali na tua frente, esperando e te testando também, porque isso sempre ocorre, o Zidane, o Ronaldo, o Figo, o David Beckham, o Michael Owen, o Raul, que é uma malassa, o Roberto Carlos, eram todos. Você já imaginou? E assim, detalhe, sem dominar o idioma, nenhum espanhol, sequer. aliás, o Wanderlei era constantemente ironizado por tentar falar espanhol e dar voz escorregada. O cara precisa ser muito carudo, né? Assim, convencer esses caras é praticamente impossível. E, além disso, existe o preconceito, claro, ao sudaco, ao sul-americano. E o Wanderlei já havia treinado na seleção brasileira, mas os caras não estão nem aí. Eles têm isso como um viés natural, cultural. Então, realmente, era muito difícil para o Wanderlei fazer a coisa andar lá. É, a gente usou isso de exemplo só para falar sobre a seleção de 2014, né? Lembrando que o Luiz Felipe Scolero também foi técnico do Chelsea, né? Ou seja, tinha também, também enfrentou uma série de preconceitos lá e que chegaram da forma como foi. Mas foi técnico da seleção portuguesa, fez história por lá, né? Tem uma amizade enorme. Sem final de Copa, né? Muito, muito. E tem no Luiz Felipe, né? A história de ter estado com os jogadores também importantíssimos nessa trajetória da seleção portuguesa e ter o apelo que ele tem também em Portugal. Quem teve chance de estar lá e ver e citar o Luiz Felipe sabe como que eles são extremamente carinhosos com ele por lá. Agora, o Pirral, dessas quatro Copas, né? A gente já foi lá na sua primeira, já veio para 2014 e tal. Até esqueci de falar, o nome da cidade da Suíça, a cidade bucólica, que conseguiram transformar numa porcaria naqueles 15 dias, é Vex, uma cidade linda. Sim, famosíssima no mapa agora, né? O caminho, eu tinha esquecido o nome da cidade na minha primeira intervenção, o caminho para esse mini estádio era um caminho de terra. E para complicar, aquilo choveu e ficou enlameado. Eram barracas com produtos brasileiros, né? Ali tudo tinha o motivo Brasil, então tinha de feijoada em lata até caipirinha mal feita, com um axézão bombando o tempo todo, cheio de mulata e cheio de suíço completamente alucinado. Esse era o cenário ali, além dos brasileiros, claro, que não estavam menos alucinados, não. Esse era o cenário onde o Brasil se preparou para a Copa de 2006 na Alemanha com uma geração absurda, né? Essa é uma pena, porque era para ser barbada. Copa do Mundo nunca é barbada, porque é um torneio, você pode ter um dia ruim e cair fora. Mas esse time era tão melhor que os outros, essa geração do Brasil era tão espetacular que era capaz de ganhar a Copa do Mundo de barbada. Essa era capaz. É verdade. E aí, para falar disso, a gente já falou da questão psicológica, a gente já falou desse entorno que se cria às vezes pela seleção brasileira. e que pode atrapalhar, pode ser ali onde você vai buscar depois as explicações. Toda vez que o Brasil perde uma Copa, é como se ele fosse ganhar todas. Você vai buscando ali onde foi que errou, quem que foi, quem que eu vou crucificar. Tem essa coisa também. Até porque cabe a nós, o analista, levarmos a verdade do que acontece. Por mais que o torcedor olhe e fale assim, não sei não, né? Mas eu queria, André, que você dentro desse contexto de ter acompanhado de perto essas quatro Copas do Mundo, a gente, eu sempre digo, as pessoas falam assim, ah, quem foi o maior jogador que você acompanhou? Quem para você é o melhor jogador? Eu falo, bom, jogador tem que ser quem eu vi, né? Óbvio, a gente acompanha, né? Ver vídeos, conhece a história, mas tem que ser quem eu vi. E quem foi o maior jogador de seleção brasileira para você, que você viu ali, que você acompanhou, que você viu a trajetória, que você olhava lá, é um decisivo. Dos que eu vi, indiscutivelmente, o Ronaldo, né? Mesmo na Copa de 2006, que ele chegou lá muito acima do peso, ele conseguiu ainda fazer os seus golzinhos lá e tornou-se ali, depois foi batido, né? Pelo Clouse, o maior goleador da história das Copas, mas 2002, com todas as limitações que ele tinha, ele teve que mudar de estilo, né? Quem viu o Ronaldo ali começando no Cruzeiro, PSV, e principalmente depois no Barcelona, destruindo. Na Inter de Milão também ele foi super bem, né? Era um cara que pegava a bola no meio campo, ia levando todo mundo, levava o goleiro e fazia o gol. Na Copa de 2002, por conta das limitações evidentes físicas, ele mudou de característica, era um finalizador, e ele, para finalizar também, eu vi pouquíssimos iguais, não só na seleção brasileira, como em qualquer seleção, qualquer time de futebol. E, pô, o cara fazer oito gols numa Copa do Mundo, sendo dois deles, na final, vencida por 2x0, quer dizer, os dois gols dele foram fundamentais, só por esses 30 dias aí, eu diria que foi o maior que eu vi. E assim como decepção, você não me perguntou, mas já respondendo, foi também claramente o Ronaldinho em 2006, que todo mundo pensava ali, idealizava mais ou menos como, sei lá, o Maradona de 86, o cara que iria conduzir o Brasil à Copa, é o Ronaldinho Gaúcho, porque ele vinha de um momento, estava vivendo um momento exuberante no Barcelona, tinha acabado de ser campeão europeu. Engraçado, porque eu cobri aquela final de Champions do Barcelona contra o Arsenal, e o Ronaldinho já não teve grande destaque na decisão, no jogo final. Ele foi muito bem na campanha, mas no jogo final, o herói acabou sendo o Belete, fazendo o gol da virada ali no finalzinho no Stade França, em Paris. Ali eu sim, a gente com os anos de estrada, com um pouquinho de janela, a gente consegue ter algumas percepções, assim, que às vezes se confirmam, não é sempre. Mas ali eu já temia, assim, de mara, falei, putz, querida, será que esse é o Ronaldinho que a gente vai ver na Copa? E infelizmente foi, na verdade foi até pior do que nessa final de Champions. A Copa de 2006 do Ronaldinho foi muito modesta, né? Para o que se esperava, então, aquela coisa de a expectativa é a mãe da M, né? Todo mundo, tinha certeza quase que o Ronaldinho ia destruir na Copa, e ele não fez sequer um gol, sequer uma grande jogada, nos cinco jogos que o Brasil fez. Então, assim, os Ronaldos, para mim, no que eu vi de Copa do Mundo, assim, de perto, estão em extremos, assim. O fenômeno como o maior e o gaúcho como, apesar de ter sido campeão em 2002, sendo importante, especialmente no jogo contra a Inglaterra, ali, fazendo o gol da vitória do Brasil, acho que ele teve um papel legal ali, mas a decepção de 2006 acabou sendo muito grande e acabou se sobressaindo a participação dele em 2002. Acho que a imagem dele em Copas do Mundo acabou não sendo nem perto do que poderia ser, pelo potencial absurdo que ele tinha. E qual foi a sua grande reportagem em Copa do Mundo? Aquela que você olha e fala assim, não, essa é da minha história. Então, a Copa não te perdi. A do Cascão foi sorte ali, porque, enfim, eu te falei... Sorte de quem está trabalhando, né, querido? É, e ali, pô, o Ronaldo também podia não querer falar naquele momento, ele falou, deu entrevista, tal, era ali, era véspera, antivéspera da semifinal contra a Turquia, o Brasil reencontrando a Turquia na Copa. O jogo que ele acabou fazendo o golzinho de biquinho e... O gol de biquinho, golzinho não, não teve nada de golzinho, classificando o Brasil para a decisão. Aí tem mais essa, né, o cara fez o gol da semi e os dois gols da final. Quer dizer, só isso, carimbo de... É, só isso. E essa... Eu fui o primeiro que vi e pude registrar aquele corte maravilhoso de cabelo que tinha uma estratégia ali, um intuito muito bem pensado porque ele tinha sentido um problema muscular contra a Inglaterra e para a imprensa parar de falar daquilo, ainda mais com o que havia acontecido na Copa anterior, né, o dia da final contra a França, convulsão, tudo. Quer dizer, porra, o foco estava totalmente sobre o Ronaldo e ele conseguiu desbaratinar geral com um corte de cabelo aparentemente ingênuo, infantil, no Enio, de Cascão. Isso foi legal, isso foi a coisa da sorte do repórter. Mas assim, eu me lembro que em 2002 também eu fiz uma matéria acompanhando um jogo da seleção coreana num presídio com os coreanos, era Coreia do Sul e Estados Unidos. É ali com... Claro que não se compara a nenhum presídio brasileiro, por melhor que seja o presídio brasileiro. Ali era um semi-hotel ou duas estrelas, vai. Mas existe sempre ali a carga de ser uma prisão, dos caras estarem ali impossibilitados de sair na hora que quiserem, que querem. E essa matéria foi... Tinha uma carga emocional, assim, era forte. E nas outras copas eu fiz muita coisa de comportamento, assim, que, putz, eu teria que buscar na minha... na minha caixa de memória. Me recordo de, na Alemanha, ter encontrado um alemão, mas assim, de mar, um alemão típico, típico. Num, assim, estereótipo perfeito, o cara era alemão, havia nascido na Alemanha, um senhor já, só que com detalhe, ele passou parte da infância no Capão Redondo, que é uma área aqui de São Paulo. É, assim, não tinha... lugar que você poderia imaginar que aquele senhor tivesse passado parte da infância. Um lugar, assim, eu não gosto de falar barra pesada, porque acho que não é um termo legal, mas, assim, com seríssimos problemas de violência, tal, até perto do jardim dele, do Cafu. E aí eu fui na casa dele, e ele pegou ali fotografias dessa fase de vida e provou realmente que viveu no Brasil, tal. Foi uma matéria marcante. E, assim, 2010 foi uma... Ah, 2010 eu fiz algumas coisas muito legais também, modéstia à parte, em cima de Nelson Mandela, África do Sul. A gente fez uma viagem antes, a gente fez duas, né? Teve Tanzânia e mais um país da África, ali que o Brasil fez um amistoso antes de começar a Copa. Ali, pô, a gente, eu digo, a equipe se deparou, assim, com uma pobreza chocante, surto de cólera nos lugares, com 90% da população atingida, que você tinha que obrigatoriamente escovar os dentes, com água mineral, com garrafinha de água mineral, porque a água da pia ali era perigosa, tal, com realmente dificuldades. E com uma paixão pelo futebol enorme, né, André? Enorme. Não, essa era a característica mais forte em todos os encontros, assim, registrada em todos os encontros com os sul-africanos, assim. Com as crianças, acabavam sempre tocando mais naturalmente, assim, como ali uma criança sem nada, né, de mara? Resumindo, sem nada, conseguia ter uma bola de futebol como referência máxima e, a partir da bola de futebol, se divertir como se ela, enfim, tivesse tudo. e era também num ambiente de total carência. E, assim, a alegria, o sorriso, isso, pô, isso é inesquecível, assim, são imagens, são cenas que daqui a 40, 50 anos, se tiver por aqui ainda, vai se lembrar. Na Copa da África, assim, a gente fez muita coisa, eu fui visitar o vilarejo onde o Nelson Mandela foi criado, a escola onde ele estudou enquanto menino, a casa onde todos os, na verdade, atrás da casa, o jazigo da família, ele foi enterrado alguns anos depois lá, na final, ter visto o Mandela ali de perto, porque ele fez um desfile ao redor do campo do Soccer City, minutos antes de Espanha e Holanda, também foi, depois de ter, porque eu fiz, acho que, sei lá, antes da Copa, eu já fiz quatro viagens para a África do Sul para mostrar preparativos, não só os preparativos, preparativos dos estádios, das sedes, mas também mostrar um pouquinho para o fã do esporte, como a gente chama na ESPN, a cultura, a história, a atualidade, a política, o lado social, isso a gente fazia demais na ESPN na época, e, então, pô, a partir disso, eu já passei a nutrir, já tinha, mas aumentou muito a admiração pelo Mandela, fui na cela dele, pertinho de Cape Town, ali, uma ilha, há cinco, dez minutos, da cidade do Cabo, onde ele ficou preso durante décadas, e estive ali dentro da cela, então, foi, eu fiquei muito ligado à cultura sul-africana, e, assim, muito sensível às questões de apartheid, e tal, e foi uma Copa que eu consegui fazer bastante coisa, me lembro de uma reportagem que eu fiz, a gente vai lembrando, vai falando, vai lembrando, viu, existia uma conversa que felizmente acabou não se confirmando, que após a Copa, os sul-africanos brancos iriam se rebelar especialmente contra os imigrantes africanos, ali, né, pessoal, eu fui na Tanzânia e no Zimbábue, o Zimbábue, pô, um retrato, de pobreza terrível, 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 e os zimbabuanos, pessoal, enfim, mas da África em geral, que viviam já há muitos anos na África do Sul, em Joanesburgo, especialmente, estariam até preocupados e planejando uma debandada geral para não serem mortos, ali, quando acabasse a Copa, e eu me lembro de ter acordado ali quatro, cinco horas da manhã para ver se, se existia alguma movimentação nesse sentido nas rodoviárias de Joanesburgo e tal, infelizmente, não existia, mas eu acabei, a partir disso, mostrando um pouquinho o drama dos imigrantes ali, visitei alguns locais de moradia de imigrantes, assim, também, de, não dá nem para falar pobreza, é abaixo da linha da pobreza, assim, e com muita gente doente, muita gente, muito portador do vírus da AIDS, era realmente, não tinha luz elétrica, não tinha água, assim, um cenário terrível, terrível, e a gente também tinha sempre a preocupação de mostrar, de não esconder, não varrer a sujeira por debaixo do tapete. na Copa da Alemanha, também, naquelas matérias prévias ali, eu também fui quatro, cinco vezes antes para a Alemanha, rodei para caramba, a gente também teve essa, essa preocupação de mostrar ali coisas, muitas coisas das duas guerras, especialmente da Segunda Guerra, que os alemães, aí eu acho um ponto importante para se frisar, também, não escondem a sujeira por debaixo do tapete, muito pelo contrário, eles fazem questão de escancarar, porque eu acho que para eles mesmo fica ali um reforço de que aquilo nunca mais pode ser sequer cogitado de acontecer novamente, visitei ali campos de concentração e a gente também fez matéria para caramba disso, enfim, a coisa tem que ir muito além do futebol, até as pessoas muitas vezes me perguntam, Dimara, o que eu acho mais legal de cobrir, Copa do Mundo ou Olimpíada? Eu amo futebol, futebol é o esporte que eu mais gosto, mas pelo fato justamente de carregar os aspectos culturais de uma forma mais latente, mais forte, eu acabo sempre me divertindo mais e aprendendo mais cobrindo os Jogos Olímpicos do que Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma competição de futebol, até o perfil das pessoas que vão para uma Copa do Mundo é diferente do perfil das pessoas que acompanham uma Olimpíada. O Olimpíada tem uma pegada mais familiar ali, a primeira Olimpíada que eu fiz foi em 2000 em Sydney, uma imagem que para mim também vai ser eterna das pessoas chegando ali na estação olímpica, da estação do Parque Olímpico, isso foi o primeiro dia que eu fui no Parque Olímpico, primeiro dia de Olimpíada e daí você vê uma família de determinado país indo lá curtir o atletismo, a outra indo para ver o handball, a outra para ver o basquete, e assim, todo mundo na melhor vibe possível, ali realmente é o encontro de povos, ali a miscigenação total, completa, Copa do Mundo é mais boa, no Brasil é legal, na Europa então, aluga ali trailer, roda o país, acompanha todos os jogos, mas no lance da balada ali todas as noites, é outro propósito de viagem, a Olimpíada nesse sentido, nesse aspecto acaba sendo um evento mais rico. E ele cobriu cinco Olimpíadas, então ele pode falar com tudo, cinco Olimpíadas, e deu para ver por tudo isso porque eu convidei o André Pirral para a gente ter essa aula de Copa do Mundo, de cobertura, do que é bacana, do que foi legal para ele, e para mostrar para você também que está aí, que nem sempre, quando a gente tem os direitos ou quando a gente é tido e avido, ou está ali no estrelítico da coisa, realmente você é o melhor ou saem as melhores coisas, não é bem isso que difere o jornalista ou o canal onde você está. Para a gente encerrar, meu amigo, eu posso chamar ele de meu amigo, que é uma honra, qual Copa você votaria dessas aí? com o Copa eu votaria? a pergunta é difícil. Para todas. A do Brasil, felizmente, a gente não precisa voltar, porque a gente está por aqui, essa aí também é melhor no Rio, né? Até não foi bem divertido. Para qual eu vou? Acho que para a da Alemanha, a Copa da Alemanha, eu concordo totalmente com você, quando você tem limitações e você consegue, você, eu estou dizendo a equipe, porque televisão é uma equipe o tempo inteiro, você sabe disso muito bem, quando você consegue superar, ultrapassar todas as dificuldades, barreiras e apresentar um trabalho legal, acaba sendo muito mais saboroso, muito mais prazeroso. Quando você tem todos os acessos, não que não seja legal também, lógico que é, o cara está saindo do campo ali, você está entrevistando o cara, também tem muito a sua graça, mas eu até fui forjado como jornalista pelo José Trajano, com esse olhar de estar sempre na guerrilha, ali na trincheira, tentando superar todas as dificuldades, ultrapassar todas as barreiras. Mas a Copa da Alemanha, nos momentos em que a gente, nos raros momentos em que a gente não estava trabalhando, ou mesmo nos momentos que a gente estava trabalhando, a gente estava com uma equipe muito grande, eram, sei lá, 50 pessoas. Então, era muito divertido, no final do dia, todo mundo ali junto, jantando, contando o que cada um fez. Ali também era um momento de desafogo ali, sabe? Era o nosso escape, né? Tomar uma cervejinha ou várias cervejinhas. Cervejou a Alemanha. A gente estava na Alemanha, rodamos por todas as cidades, foi muito divertido. Então, assim, no pacotão, e por ser muito mais fácil de se comunicar do que na Ásia, na Coreia. Para você, né, querido? O Japão de... Ah, mas é do que na Ásia, acho que é para todo mundo, de uma... Na Ásia, realmente. Eu amo o Japão, e assim, acho o Japão espetacular, um país que eu até, dependendo da condição, eu viveria por algum tempo, porque eu acho que o senso de cidadania dos caras, a educação, a civilidade, pô, a gente só tem a aprender com eles. É, tudo funciona mesmo de maneira... Eu nem digo, ah, tudo funciona bonitinho, porque daí parece que é resumir de uma forma muito simples. Mas eu acho que assim, mais assim, o respeito, sabe? Qualquer informação que você peça na rua, no Japão, por mais dificuldade que você tenha de comunicação, o cara te pega pelo braço, ou o homem ou a mulher, te pega pelo braço e te leva até o local. E assim, sempre com todas as preocupações e cuidados. Então, acho que isso é de tirar o chapéu. Mas, claro, que é muito divertido você passear pela Alemanha do jeito que foi, com algumas facilidades, porque também a gente não é de ferro. Então, se eu pudesse viver novamente uma cobertura das quatro copas que eu fiz, seria a de 2006. Já vai para 16 anos, como pasta de prece. Passa de prece demais, esse é o problema. Muito de prece. O nosso programa também passou. Eu ficaria com você aqui a tarde inteira falando de Copa do Mundo e falando dessa carreira brilhante que você tem. Queria te agradecer muito, tá? De ter participado com a gente. Esse é um trabalho específico que a gente está fazendo para a Copa do Mundo, para que as pessoas conheçam um pouco mais do outro lado, do outro lado das pessoas que estão na cobertura, que fazem uma Copa do Mundo. Nós todos fazemos parte disso, né? Então, o Tempo Esportes, a Rádio Super, Portal Tempo, Super Notícias, Jornal Tempo, a gente agradece demais a participação. E agradece também porque o André, toda vez que eu preciso dele, ele, ó, aparece e ajuda muito esse grupo aqui. Obrigada demais, nada mais que a obrigação. Não é papo furado, não, nada mais que a obrigação. Quem a gente gosta, com quem a gente gosta, nunca vai ser encarado como favor. É sempre uma delícia, uma troca. E acho que a gente vive tempos, assim, de tanta bombageira, né? Deixa eu dar uma cornetada, geral. a gente tendo a chance de ter uma conversa, não é nem uma conversa adulta, mas uma conversa, assim, com princípios legais, assim, com o embasamento, onde visivelmente as pessoas ali não estão para falar o que vem à cabeça, mas para pensar antes de falar, a gente não pode perder essa chance, não. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, Dilma. Que lindo, beijo enorme. Valeu, tá? Valeu demais. Um beijo grande, enorme para você. Valeu. E para você que está acompanhando a gente, tem mais, tá? É só ficar ligado aqui, você sabe disso. Até a próxima. Tchau. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com Apostou ou ganhou? Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve!